Eles estão oferecendo juros de 7,95, um banco digital, que os custos, teoricamente, são inferiores aos bancos tradicionais. Nubank não tem caixa eletrônica, Nubank não tem atendimento físico, Nubank não tem banco para pagar aluguel em agências, Nubank não tem atendimento físico. Então, ou seja, muitos custos, Nubank, ele onera por ser digital e ele cobra os juros de exatamente igual ou pior que qualquer grande banco. Como vocês sabem, o Nubank, ele é o maior banco digital da América Latina. Ele ultrapassou, inclusive, o Santander em quantidade de clientes. Então, é o primeiro banco digital que ultrapassa grandes bancos físicos. E o Nubank, a gente vê aí uma conta digital ainda perante ao que acontece com o mercado, ele vem se surpreendendo a cada momento com essa conta digital. Se nós buscarmos alguns meses atrás, o Nubank era apenas uma conta digital com um seguro. Hoje você pega a conta do Nubank, você encontra seguro, você encontra empréstimo, você encontra recarga de celular, você encontra investimentos diferenciados na conta. Não mais apenas o CDB que rende 100% do CDI. Você observa aqui, Nubank, ele vem trazendo novas opções na conta digital e agradando os clientes que ali estão com eles. Eles têm um cartão Gold, eles têm um cartão Platinum e tem um cartão Black de Metal. O primeiro Black de Metal, quem trouxe foi o Nubank para o Brasil. E aí você observa a conta do Nubank, ela tem tudo que um banco tem, tudo que um grande banco tem, tudo que um grande banco digital tem, o Nubank vem tendo também. Então, pontos positivos da conta do Nubank, a gente observa que é a facilidade de investimento, a facilidade para contratar produtos, a facilidade em abrir uma conta, a facilidade de ter um cartão de crédito, a facilidade de ter um cartão que não tem anuidade, um Gold e um Platinum, a facilidade de você cadastrar em carteiras digitais, a facilidade de pagar por aproximação, tirar o contactless, a facilidade de fazer um empréstimo pessoal, de investir na plataforma da conta do Nubank e também na investe do Nubank. Então, quando você observa que a conta do Nubank tem tudo isso, a gente vê que eles não estão parados, eles são morosos para lançar alguma coisa. Eles demoram para fazer um lançamento de alguma coisa aí na conta deles, mas não significa que eles não estejam fazendo alguma coisa para agradar o seu público. Só que quando eu olho aqui a conta do Nubank, de modo geral, eu vou tentar espelhar para vocês aqui, só para que vocês conheçam, para quem nunca viu por dentro do Nubank como que é a conta, vou mostrar para vocês, quando você observa assim, que eu vou mostrar para vocês que é agora, a conta do Nubank, você enxerga essa conta nesse perfil que você está vendo aí. Aí você tem lá a área de Pix, pagar, pegar empréstimo, R$2.000,00, transferir, depositar, recarga de celular, cobrar, doação, transferência internacional, investir. Cartão de crédito com R$1.600 de limite, empréstimo com R$2.000,00, convidar amigos, fazer empréstimo, Nubank celular seguro, que é o seguro de celular que eles implantaram, seguro de vida, conta para seus filhos a partir de 12 a 17 anos, indique Nubank para os amigos, portabilidade de salário, traga seus dados para o Nubank, que é o Open Fine, chegou no Ensina, WhatsApp, cartão de crédito, empréstimo pessoal. Aí quando você vai na plataforma de investimentos do Nubank, que eu vou mostrar para vocês, na plataforma de investimentos, você vai encontrar aí coisas que não tinha antigamente, CDBs, fundos de investimento, bolsa de valores. Então assim, o que eles não tinham antes daqui? Antes você vê que eles não tinham isso, hoje eles têm pelo menos. Por exemplo, o CDB que é o mais atingido hoje pelos públicos do Nubank, isso que você vai ver que agora, raramente você via num banco digital, buscar os investimentos de mercado. É como se fosse o home broker do Nubank no próprio aplicativo, não no Nuinvest. Então você observa ali, por exemplo, CDBs do Nubank, para o mercado livre, 101.5 para 2003. Você vê o banco de ECOVAL 102, banco BMG 107, banco Master 120, banco Master 113. Então você começa a encontrar na plataforma do Nubank coisas que antes você não via. Então eles vêm crescendo aí, mexendo na sua plataforma e dando para seus clientes mais opções de mercado. Só que se você parar para observar o Nubank, isso daqui eu mostrei para vocês, tudo isso que eu mostrei, nada é novo. Tudo isso aqui nós já temos no mercado. Ou banco tradicional ou banco digital. Isso tudo nós já temos em algum banco físico ou banco digital. Ou seja, nada disso é inovação. Não tem nada de novo aqui. Então quando eu olho essa conta, eu falo assim, mas o que está diferente do que eu vejo no mercado? Nada. Eu enxergo hoje o Nubank como um outro banco físico, se ele existisse físico, como qualquer outro banco, porque ele cobra juros. Absurdo. Cartões e anuidade, quase todos os bancos têm hoje. Cartões que não têm benefício, ele também não tem. Então assim, é uma conta que eu vejo hoje, quem quer abrir uma conta e quer ser descomplicado para abrir uma conta, o Nubank é ideal. Ter uma conta para começar a entender o que é um banco, eu vejo que o Nubank é ideal. Ter um cartão como esse, que não tem tarifa, também é ideal. É ideal. No entanto, não significa ser ótimo. Ideal não significa ser ótimo. E ideal não significa que eu abriria a conta para ser meu primeiro banco. Porque o que eu vejo hoje que os bancos têm que fazer para agradar o cliente? Eu acho que o banco, ele precisa o quê? Dar benefícios. Só não cobrar a unidade não vale mais a pena. Só não cobrar tarifa não vale a pena. Eu vou fazer para vocês uma simulação do empréstimo para vocês verem quanto que o Nubank cobraria nesse empréstimo. Aí eu vou colocar aqui para viajar. Observem vocês aqui o valor. R$ 2.000,00, que é o valor máximo que eu posso pegar. R$ 2.000,00, eles estão me oferecendo uns juros de R$ 7,95,00. Um banco digital, que os custos, teoricamente, são inferiores aos bancos tradicionais. Nubank não tem caixa eletrônico, Nubank não tem atendimento físico, Nubank não tem banco para pagar aluguel em agências, Nubank não tem atendimento físico. Então, ou seja, muitos custos o Nubank onera por ser digital. E ele cobra uns juros de exatamente igual ou pior que qualquer grande banco. Então, por exemplo, o Nubank está cobrando uns juros de R$ 7,95,00 e está me dando 10% de desconto e está saindo por R$ 7,16,00. R$ 7,16,00 vai para R$ 3.115,00. E aí, no caso, se eu fizer o parcelamento, avançar aqui e escolher o parcelamento em 12 vezes, então eu teria 12 parcelas de R$ 259,06. Com o IOF de 100, o custo efetivo total está dando aqui, cadê? O CET, cadê? Imposto de 2,2, ok, normal. R$ 7,16,00, total de 1.071 de juros, né? Total R$ 3.115,98 seria o total de juros que o Nubank pegaria R$ 2.000,00 e pagaria R$ 1.115,98. Ou seja, se você olhar assim por parcela, você fala assim, nossa, está barato, R$ 259,00 por mês. Está barato, R$ 260,00 por mês. É isso que acontece com as pessoas que se endividam. Porque elas olham isso daqui, a pessoa olha apenas isso daqui. E é assim que esses bancos ganham de vocês. Então eles vêm aqui e mostram para vocês isso daqui. 12 parcelas de R$ 259,00. A pessoa fala, nossa, é baratinho, eu consigo pagar por mês. Só que aí no mês seguinte, tem essa parcela, tem a conta de água, de luz, tem o cartão de crédito, tem outras contas que vão onerar aqui a sua conta. E aí você começa a se endividar, porque durante um ano, você vai pagar R$ 259,00. Então eu não vejo, não sei ainda por que o Banco Central permite que os bancos digitais cobrem juros dessa magnitude dos seus clientes. Porque eles não poderiam cobrar juros exatamente igual ou pior que um grande banco. Então assim, você olha aqui, o Nubank é exatamente como um banco tradicional. Eu vejo hoje o Nubank exatamente nada de diferente de um banco tradicional. Então, quem não faz contas, quem não olha de modo geral análise de bancos digitais, você acaba vendo como um banco digital simples, mas não é. É um banco tradicional, digital, normal. Porque aquela história que veio para mudar a sua forma de investir, eu não vejo mais assim. Então, hoje, vale a pena eu ter uma conta no Nubank, não pagar tarifa e ter um cartão de crédito no Nubank, simplesmente por não ter anuidade? Não basta mais isso. Hoje, o cliente, ele usa o cartão do Nubank, ele usa a carteira digital, ele paga as contas, ele investe no Nubank, ele faz investimentos, ele quer retorno, ele quer alguma coisa. Não pagar tarifa, não pagar anuidade, eu quero mais. O que é esse mais? Eu quero cashback. Eu quero pontos no meu cartão. Eu quero usar o cartão no digital, pelo contato, e quero ganhar cashback e ganhar pontos, né? Abrir aqui um banco digital e trazer parceiros no seu shopping, gente, qual é o banco hoje que não faz isso hoje? Banco Brasil tem, Itaú tem, Bradesco tem, né? O que mais? C6 Bank tem, Banco Inter tem, Next tem, ou seja, isso aqui já não é novidade para ninguém. Ter isso no aplicativo, um shopping marketplace dentro do seu aplicativo, não é mais inovador. E aí E aí